Salve, salve galera da Queda Livre, meu nome é Kleiner Pantoja, dia de sol, e mais um passageiro para despencar do avião, dessa vez é a Beatriz, já está ali toda amarradinha, vamos lá. Fala aí menina, prontinha para saltar? Toda amarrada? Quem foi o dono da ideia maluca aí? Bendito namorado. E aí, tranquilinho, vamos saltar? Fichou da briga. Ah, é sempre assim, põe na furada, né? Beleza, então, daqui a pouquinho a gente vai estar subindo para 12 mil pés, vamos despecar do avião em uma velocidade de 200 km por hora, está fechado? Vamos brincar? Vamos lá, salto o rito, Campaola, é nóis. Vamos lá. Cuidado com o vento que é forte. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL